E agora a gente chama você, Patrícia, no seu momento zen, é com você. Olá, namastê, luz e paz para você, a essência que existe em mim, saúde da essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana feliz, um mês que está quase chegando no seu finzinho, né? É assim, já o junho já passou, a gente trabalhou durante esse mês, a cada semana, uma palavrinha diferente que compõe esse mantra, entrego, confio, aceito e agradeço. A gente falou sobre a entrega na primeira semana, sobre confiar na segunda, sobre o aceitar na terceira e hoje a gente vai falar sobre o agradecer. E eu já falei tanto sobre gratidão, sobre agradecer nos nossos quadros, né? Mas eu acho tão importante falar sobre agradecer. Você já agradeceu hoje? Agradeceu por ter acordado? Já agradeceu hoje por estar aí vivo? Já agradeceu hoje por estar respirando? Olha quanta coisa a gente tem para agradecer, mas às vezes a gente acha que a gente só tem que agradecer aquelas coisas enormes que chegam na vida da gente, né? Ai, chegou aquilo que eu esperava tanto, então eu vou agradecer. Não, a gente tem que agradecer sempre, agradecer tudo que chega até a gente. E às vezes chega aquilo que a gente não quer, mas a gente agradece mesmo assim, está tudo perfeito, tudo está como tem que ser. Eu sei que nesse momento em que a gente está, tiveram muitas perdas, mas as pessoas que se foram, cumpriram a missão dela aqui na jornada da vida, né? E foram seguir aí outras jornadas para quem acredita, ou foram descansar, né? Para aqueles também que acreditam que depois que a gente se vai, a gente vai ficar descansando. Cumpriram a missão, cumpriram a missão dela, cumpriram a missão dela, cumpriram a missão dela, cumpriram a missão dela. E a gente tem que aceitar aquilo e tem que agradecer todos os momentos que nós passamos com aquelas pessoas. Eu sei que muita gente perdeu seus empregos, né? Está sem o seu chão, sem a sua base. Muita gente perdeu o chão, a base. Mas fecha os olhos e repete esse mantra, entrego, confio, aceito, agradeço. Repete ele várias vezes com os olhos fechados, sentadinho na cadeira mesmo. Entrego, confio, aceito, agradeço. Vai trazendo a energia dessas palavras, palavra é energia, pensamento é energia. Tudo é energia, tudo que a gente emana volta até a gente. Então temos de agradecer tudo que chega até nós. E às vezes, nesse momento que você está passando por dificuldades, agradece. Agradece porque você está aqui, porque você pode lutar, porque você pode se abrir para novas ideias, para novas possibilidades e para novas oportunidades. Lembra sempre a cada amanhecer, cada vez que você abrir seus olhos, olhar para o céu e agradecer. E antes de dormir, antes de você fechar os olhos para dormir, agradece pelo seu dia, agradece porque você respirou, porque você respira. Agradece porque você conseguiu passar por mais um dia. E mesmo que você tenha passado por mais um dia com grandes dificuldades, mas sim, você conseguiu passar por esse dia. E olha que dádiva, e olha que maravilha. Então, agradeça sempre, agradeça porque chove, agradeça porque faz sol. Agradeça porque você tem um copo de água para tomar. Quanta gente, né? Às vezes, não tem nenhum copo de água para tomar. Então, agradece por isso também. Seja grato por tudo, seja grata por tudo. Traz essa energia da gratidão. Né? Traz essa energia para você. E aí você manda para as pessoas que estão ao seu redor essa energia. E faz o mantra. Entrego, confio, aceito, agradeço. Fecha teus olhos, você recolhe um pouquinho, respira. Não precisa cruzar a perna assim não, como eu estou sentada. Senta numa cadeira, deita na cama, no sofá, no chão. Vai caminhar na praia, se você mora na praia e está podendo ir caminhar na praia, né? Se a sua praia não estiver fechada. Mas se recolhe, você só precisa de um cantinho. Para você fechar os olhos e repetir. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Que você tenha uma semana muito feliz. Se você ficou na dúvida sobre como executar o mantra, pode mandar uma mensagem para mim, 996804469. Que eu vou ficar muito feliz em te responder. Que você possa levar essas quatro palavrinhas, que são tão fortes para mim, que elas também passem a ser fortes e importantes para você. E que você repita elas sempre que você sentir vontade ou necessidade. Fica bem, se cuida e até o mês que vem. Namastê. Música Música